Eu ia anunciar aqui a presença do Pedro da Luz, do IAB, que foi convidado a ouvir. Você quer fazer alguma sugestão, Pedro? Só porque a gente tem uma ordem aqui de fala, mas, pois não. Bom dia a todos. Eu acho que, desculpe aí, eu não estou aqui desde o começo, mas o IAB está engajado nessa questão desde muito tempo, tem recebido solicitações, mas participou de alguns fóruns e, inclusive, acho que contrário à maioria do que está aqui, considera o projeto que está sendo executado para a Marina, o projeto não entra em questões da concessão e essas outras coisas, um ganho para a cidade. E o IAB foi chamado e tem sido instado pela BR Marinas a conhecer o projeto e tem pedido também para a própria BR Marinas que dê um caráter mais público a este projeto, para que exatamente se expanda essa discussão, para que essa discussão tenha mais consequências, vamos dizer assim. Desde o início, nós falamos que era importante e, quando participamos tanto da comissão em Brasília, do IFAM, no qual nós temos assento, o IAB e a RJ têm assento na comissão de Brasília, é a Cessa Guimarães, que senta lá, defendemos a ideia de que o projeto que fosse desenvolvido para esta área da Marina fosse objeto de um concurso público de projetos, isso está no parecer, isso está colocado lá no parecer, mas isso não foi da maioria do conselho, não teve maioria no conselho do IFAM, enfim, e aí foram aprovadas uma série de questões que nortearam a elaboração do atual projeto que foi feito pelo escritório do Mondolfo Arquitetura, aqui no Rio, e que nós fomos chamados, o IAB e seus conselheiros, a ver esse projeto e analisar esse projeto. A posição do IAB tem sido a de que a situação atual do aterro não é boa, tal qual o aterro está, não nos interessa que ele permaneça nesse estado de abandono. Inclusive, aquilo que a vereadora Sônia Rabelo falou, eu concordo em gênero número igual com ela, quer dizer, o Rio foi considerado pelo Unesco, a paisagem do Rio foi considerada pelo Unesco patrimônio da humanidade, então é muito importante que haja um plano de manejo do aterro como um todo. E isso que foi apresentado para o IAB é apenas o projeto restrito à área da Marina da Glória. E nós temos cobrado tanto da prefeitura, que é superimportante que, para a manutenção e a gestão dessa paisagem, o aterro seja pensado como um todo e como um parque que tem uma importância fundamental para essa cidade. Mas nossa visão tem sido de que o aterro vem sofrendo uma degradação constante e que a iniciativa, essa iniciativa, com relação a esse projeto especificamente, amplia o acesso de pedestres a áreas que antigamente estavam privatizadas, inclusive por autarquias públicas. A Conlurbe e Parques e Jardins tinham naquela área grades que vedavam o acesso das pessoas. O novo projeto, o projeto da BR Marinas, passa a franquear aquela ponta toda, e é óbvio que, além dessa questão do projeto, existe, pós o projeto, a gestão desse equipamento. E nós precisamos estar vigilantes, mas nas apresentações que os conselheiros do IAB participaram e foram chamados lá, e em todas essas ocasiões, nós convocamos a BR Marinas para que fizesse uma audiência pública no IAB, que não fosse uma audiência fechada. Até hoje, eles não realizaram essa audiência, eu estou cobrando que eles façam isso, que acho que é importante ter essa transparência, porque o IAB é uma instituição que está perto de completar 100 anos de existência. Ela foi fundada em 1921. Ela não tem apoio de governos nenhum, ela vive da contribuição dos seus sócios apenas. Portanto, desde a sua fundação, defende a ampliação da contratação de obras públicas de uma maneira geral. E a forma de ampliação dessa contratação é exatamente o concurso público de projetos. A gente tem isso como bandeira, é muito claro isso, porque a gente acha que, sempre que é feito um concurso público, esse concurso dá maior transparência a isso tudo. Eu vou concluir, desculpe, deputado, mas eu gostaria só de colocar essa questão. Os conselheiros do IAB foram convocados, o IAB participou desde o início da comissão constituída pela prefeitura, houve uma certa descontinuidade, porque o membro indicado pelo IAB para a comissão da prefeitura era o Marcio Tomazini, que veio a falecer, mas, no final, quando foi pedido ao IAB as orientações para como o projeto devia ser, não ultrapassar a cota de visibilidade do Pão de Açúcar, garantir a visibilidade do MAM, do Oteiro da Glória, do Monumento aos Mortos e tal, nós participamos com essa ressalva, defendendo a ideia de que deveria ser um concurso público de projeto para aquela área, dada o interesse disso. Agora é que a gente foi rechamado a dar esse parecer e participamos de reuniões com a BR Marina, eu e alguns conselheiros do IAB, no qual esse projeto foi apresentado e nós consideramos, na nossa análise dos projetos, que o projeto traz benefícios para essa parte do aterro, sim, no sentido de que franqueia uma área que anteriormente não era franqueada ao público, mas era privatizada por grades e bloqueios que não permitiam o acesso àquela ponta onde tem um antigo farol lá. Ok, Pedro. Obrigado. Não, eu que agradeço... Não, não, tem problema não. A pena que você tenha chegado um pouco depois, porque muito sobre isso já foi dito aqui, inclusive. Mas, eu tenho, aprendi, na Assembleia Legislativa, que nada é tão ruim que não possa piorar. A Assembleia Legislativa aprendi isso. E isso aqui é uma aula de pessimismo, às vezes. Então, muitas vezes, os espaços públicos são propositalmente degradados para que a solução seja a privatização. Isso a gente conhece em diversos setores, não só nos parques. Não só nos parques. Me parece ser algo muito semelhante que vem acontecendo. Evidente, e eu sou morador dali, que todos nós sabemos e não estamos satisfeitos com o que hoje está acontecendo com o parque público do Aterro do Flamengo. Não estamos satisfeitos. É evidente que tem inúmeros problemas. Agora, de longe, acho que não é consensual, muito menos natural, que a solução seja essa que está sendo dada. Hoje, para quem mora próximo, para quem minimamente conhece, sabe perfeitamente que esse espaço da Mariana da Glória está longe de atender o interesse público. Muito pelo contrário, o que se vê hoje é a busca do lucro, é a fuga completamente da sua origem legal. Então, e muito já foi dito aqui. Eu acho que é importante que a gente possa continuar esse diálogo. É lamentável, porque não foi só no IAB que a Mariana da Glória não apareceu. Aqui também não, ela foi convidada. e não vai a lugar algum esclarecer isso. Se o interesse é público, e se o interesse é, e é uma concessão, é bom que se diga, deveria entender que é sua obrigação estar em todos esses lugares, fazer um esclarecimento e atendendo as reivindicações aqui colocadas. Não é essa a sua postura que me leva a desconfiar que não seja isso o interesse real a qual ela anuncia. Sônia, quer fazer um esclarecimento? É só porque a gente precisa passar depois. Só um esclarecimento rápido. Agradeço aí a presença do Pedro e do IAB. Eu gostaria só, em relação a esse assunto, até que você... Eu acho que existem muitas equívocos no que você afirmou. E o que nós procuramos, eu sei, perfeito, quando a BR Marina e acho que aconteceu isso, foi ao IAB, o projeto já estava aprovado. E costumam dizer, de modo geral, que o projeto é ótimo. Pode ser, como disseram antes que o projeto do Índio, que foi apresentado até antes de ser aprovado lá no IAB, era ótimo, a questão de projetos serem ótimos, todos concordamos. os projetos podem ser ótimos, em tese, e por vários motivos, e um dos motivos pode ser, porque estava tão ruim que qualquer coisa ali... O que nós estamos e gostaríamos é, primeiro, por que a BR Marina foi ao IAB e teve o apoio do IAB sozinha, quando nós fizemos inúmeros pedidos e o IAB não ouviu a outra parte, até para dizer, e nós aqui demonstramos, infelizmente, você não teve a oportunidade de ouvir, as inúmeras questões, porque, evidentemente, a BR Marina não vai ao IAB para mostrar o lado contrário do projeto dela. E o lado contrário, Pedro, é um escândalo de ilegalidades, é um escândalo de ilegalidades que nós não tivemos... Mas, Sônia, teve gente da Associação de Moradores do Flamengo que esteve lá no IAB exatamente pedindo para que nós tivéssemos uma atitude de dar divulgação e dar publicidade a esse projeto. O nosso esforço foi exatamente nesse sentido. Mas, exatamente... Só fazer uma... Só fazer uma sugestão. A BR Marina é que apresente o projeto. Agora, eu tenho feito constantemente... Mas elas não foram aprovadas. Mas aí que está... O apoio do IAB ao projeto... Só poder... Como você disse que não viu e os conselheiros da País saíram na imprensa que o IAB estava apoiando sem nos ouvir. Quando todo mundo sabia que a FanRio estava pedindo para ser ouvida, fez a audiência pública no Ministério Público, e nós não fomos chamados inclusive para obstar o que nós queríamos mostrar, inclusive o que eles não estão mostrando. É isso que nós estamos pedindo. porque, se não, nós sabemos, por exemplo, até a informação eventualmente equivocada de que o Conselho Consultivo não aprovou, não concordou com o concurso público. Não é verdade. O Andrei... Não é verdade. Eu tenho a ata do Conselho Consultivo e vou te mandar. Saiu no Diário Oficial. Não, saiu do Diário Oficial outra coisa. Saiu no Diário Oficial o decreto do prefeito. Dizendo que o IAB indicava que fosse feito um concurso. Isso não estamos descontando. O que a gente está descontando é que o Conselho não concordou. O Andrei foi ao Conselho Consultivo dizendo que ia ter o concurso público. Do IPHAN. Exatamente. A duas instâncias. O IPHAN Nacional e a Prefeitura. É isso que eu estou falando. Não, exatamente. Então, não tem essa informação de que o Conselho Consultivo do IPHAN não concordou. Nem o Conselho... Todo mundo foi informado que ia ter o concurso público só para lhe dar a informação. Eu tenho a ata do Conselho Consultivo e, se você olhar inicial, você vai ver que está lá. Então, é preciso que o IAB tenha o outro lado da informação. Sônia, só para fazer um encaminhamento, porque a gente está na cara que esse debate é importante. Eu queria fazer uma sugestão, só posso fazer isso, uma sugestão ao IAB, que, assim como a Comissão de Direitos Humanos está fazendo essa audiência, que promova no IAB um debate, chamando a FANRI, chamando quem está aqui, tenho certeza que aceita, e convidando mais uma vez a Marina. Acho que o IAB ganha com isso, porque tem o nome de uma instituição que é seríssima, que a gente respeita e que a gente tem carinho. E é isso, e ninguém aqui está questionando isso. Até por isso, é muito importante que o IAB possa resgatar isso. Já que o IAB se posicionou, e você, de forma muito gentil, vem aqui também se posicionar de forma favorável ao projeto, mas tem questões, tem questões, evidentes, se não, olha, a riqueza dessa audiência, que a gente possa fazer lá um debate, uma audiência, chamando novamente a Marina, mas se a Marina não for, o que a gente não pode é ficar refém da Marina, da BR Marina. Se eles não vão, não tem? Não, tem sem eles, é o que a gente está fazendo aqui. E isso vira um material. Quero, aliás, dizer que o resultado dessa audiência, todo ele gravado, nós vamos disponibilizar para todas as entidades e todos que queiram ficar com cópias da audiência pública na íntegra. Eu acho que isso vira também um documento a ser trabalhado. Então, que possa fazer uma reunião o mais breve possível no IAB, chamando os atores que estão aqui. Enfim, eu acho que a gente ganha com isso. A gente ainda precisa ouvir a CEDAI e o SPU para que a gente possa fazer os encaminhamentos depois e a gente tem uma limitação enorme do horário. e a gente tem uma limitação